A PADEIRA BRITES ALMEIDA Reza a lenda que no ano de 1385, após a célebre batalha de Aljo Barrota, a padeira Brites Almeida matou sete castelhanos que se haviam escondido no seu forno. Trata-se da conhecida padeira de Aljo Barrota, figura lendária e heroína do cancioneiro popular que a escritora Maria João Lopo de Carvalho decidiu ressuscitar num romance apresentado em Lisboa por António Costa, presidente da Câmara Municipal, no Torrião Nascente do Terreiro do Passo. Um livro que o Edil afirma ter lido com prazer e que surge numa época em que precisamos de revisitar os heróis e heroínas inspiradoras. Lembrando um episódio do romance sobre a construção do Mosteiro da Batalha, em 1402, 13 anos antes da conquista de Ceuta e 31 anos depois de dobrado o cabo bujador, o Edil considera estarmos perante uma metáfora do presente. E eu acho que é essa metáfora do presente que é a mais inspiradora. É que mesmo nos momentos em que as abóbodas desmoronam, não nos devemos limitar a glorificar as nossas vitórias pretéritas, mas devemos sim olhar para o mar como o desafio que queremos vencer e sabendo que há sempre novos desafios e novas oportunidades de vencer esses desafios. E eu penso que é essa visão e essa audácia coletiva para que nós fomos convocados e em que a Padeira de Alge Barrota, no fundo, personifica não só a força das mulheres, mas permitam-me agora também alguma defesa própria, a força de um povo que sabe enfrentar as suas adversidades e vencê-las. E por isso, queria agradecer mais uma vez à Maria João, mais do convite que fez para estar aqui hoje, o termo obrigado mesmo a vencer a preguiça e as hesitações de ler mais um código ou mais um relatório ou mais uma coisa inóspida ou mais um texto sobre a moeda e o euro para ter podido ler algo sobre uma heroína que acho que é algo que nos pode motivar a todos e a mim motivou-me bastante. Maria João Lopo de Carvalho considera-se mais uma contadora de histórias do que escritora e justifica a escolha da personagem central para este romance pela sua existência real na voz do povo que os académicos não conseguem refutar. Uma obra que procura conciliar fantasia com rigor histórico.